Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas músicas que com certeza vão tocar na Oktoberfest daqui de Munique 2022, ou tocam todo ano na verdade, pra vocês não ficarem quietinhos enquanto todo mundo tá cantando os refrões mais famosos das músicas de festas aqui na Alemanha. Já aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que vão na Oktoberfest com você, dê um like e já comente que outras músicas você acha que vão tocar na Oktoberfest em 2022. A música mais tocada, que toca trocentas vezes por dia, na Oktoberfest é a que levanta todo mundo e convida todo mundo pra brindar. A banda começa falando die Krüge, que significa as canecas, e o público, então os bebedores de cerveja, levantam as canecas e falam ROR, ROR que é pra cima. Então, die Krüge, ROR, die Krüge, ROR, die Krüge, ROR. E aí começa a música. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. E nessa hora, todo mundo brinda com todo mundo, nas mesas, pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem. Brindam e tomam um gole de cerveja, necessariamente, sempre que toca essa música. E toca muito. Uma outra música que nos convida a bebê, como se a gente precisasse de desculpa pra bebê, já que a gente já tá no Oktoberfest, é a música In München steht ein Hofbräuhaus, que é Em Munique tem uma Hofbräuhaus. E ela tem o refrão que vocês precisam saber, é simplesmente Eins, zwei, ksufa, ou eins, zwei, ksufa. Ksufa é a palavra em bávaro pra saufen, saufen é encher a cara. Então, o refrão é Outra música que sempre toca na rua, é a música clássica do Carnaval de Colônia. O Carnaval de Colônia é um dos mais famosos do mundo, e eles têm uma tradição muito grande de carnaval. E essa música, que chama Viva Colônia, é cantada no dialeto deles, no Kutch, que eu não sei cantar. Mas, eu vou mostrar pra vocês só a parte que eu sei cantar, que eu acho que dá pra gente decorar, pra curtir a festa. Outra música que é um clássico alemão que todo mundo conhece, na verdade uma música que foi famosa até em inglês no mundo todo, é a 990 Luftballons, que é da cantora Nena, uma cantora pop que explodiu nos anos 80. E essa música é uma daquelas que toca em toda a festa alemã. Outra música que vocês têm que conhecer é como se fosse a versão alemã do nosso Balão Mágico. Sabe a música do Balão Mágico? Super fantástico, o Balão Mágico. Por quê? Porque essa música é uma música infantil que é muito popular e toca em toda a festa alemã, inclusive no Oktoberfest. Outra música Uma música que também está em todas as festas, não só no Oktoberfest, é A Einen Stern Der Deinen Namen Trägt, de Ellen Fischer, que é um schlager ou schlager, é um tipo de música aqui da Alemanha, pessoalmente não gosto muito de schlager, mas é um ritmo muito famoso, muito famoso, muito tocado nas festas. Vou dar uma coladinha. A Einen Stern Der Deinen Namen Trägt, hoch am himmestelt, den schenke ich dir neuthnacht. A próxima música é uma música que é muito famosa em Monique por ser de uma banda de Monique chamada Spider Murphy Gang. E ela conta como era a sociedade, um grupo da sociedade nos anos 60, 70, chamada Chiqueria, que eram os topzera de Monique na época. Essa música é muito boa, a letra é muito engraçada, só que ela é embávaro, eu não sei cantar, então vou deixar ela tocar. E o refrão é a única coisa que eu sei cantar da música, porque dá pra falar as outras palavras embávaro eu não conheço muito bem. Mas vamos escutá-las, porque ela com certeza vai tocar na Oktoberfest. Música Música Finalmente a música que não poderia faltar, que se tornou um clássico já quando foi lançada, e logo foi pra Hit Parade da Oktoberfest. E aí já começa a galera a se animar. Música 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 Música